Oi oi gente, no vídeo de hoje viemos aqui dar um rolezinho no Outlet No MacArthur Glen Outlet Bem, assim que a gente chegou aqui o Andazar já falou que parece o que, Habib? A Disney, Miami Parece os Outlets da Disney, não sei, nunca foi Os Outlets de Miami Mas é, não sei, eu acho que a arquitetura remete bastante Tanto que, assim que a gente entra, já começa a tocar uma musiquinha Já tem uma coisa assim, mais lúdica Acho que tenta trazer uma experiência, né, pro cliente Uma experiência de compra Sim, ai, parece muito aquele que tem em Los Angeles Esse que é o seu nome O Buschengardens Não sei Não, Buschengardens, em Miami Mas eu sei que eu tô achando bem fofo Olha a musiquinha Já cria toda uma vibe Aqui é tão grande que tem um mapa Sim, gente, olha Aqui é a entrada principal, onde tem o cloreto Aqui todas as marcas que tem Tem bastante coisa, olha É basicamente um shopping mesmo, a céu aberto Olha, no Brasil eu sei que tem bastante Outlete, tipo, nessas estradas, rodovias da vida Eu nunca fui a propósito, você já foi? Não, eu sei que tem um parque do Hopi Hari ali Mas nunca fui porque eu passava o dia todo na Hopi Hari, gente Mas eu acho que não é aberto Eu acho que eles são fechados, como se fosse um shopping A gente já foi num Outlete na Argentina Que fica perto da fronteira Em Foz do Iguaçu Ah, tem um date free É, só que lá era meio que fechado também, né? Era mais um date free de aeroporto, né? É, não Só que não era na rua Não era tão aberto Aqui eu tô gostando bastante Meu Deus, a Versace Ó, nossa Aqui Mostrar, mostrar Clube Mônaco, Versace Aqui um café Coach, só Só marquinhas 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 acessíveis Acessible Olha que legal o telefone Da Inglaterra Só que azul Achei fofo Mano, vocês não tem noção como o dia tá bonito Olha que céu azul Isso é raridade aqui Agora vai se tornar mais comum, né? Que a gente tá entrando na primavera Já entrou, na verdade As florzinhas aqui, provavelmente Sim Entramos na primavera A gente tá em maio Então agora é só esquentar Vocês vão ver muito mais conteúdo Com dias bonitos assim aqui no canal Até as placas eu achei fofo Olha Mostrando onde fica o banheiro Onde fica, sei lá O ponto de ônibus Muito fofo É uma cidadezinha É numa cidade real Porque olha o tamanho disso Tem uma vibe bem europeia, sabe? Tipo, não sei Meio interior da França Não sei Armani Toda preta Quarenta por cento Quarenta por cento Ósseo Ali já tem o... Escultura Escultura e o telefone vermelho E aqui, gente Na food court Na praça de alimentação Totalmente germânico Olha a arquitetura E essa fonte aqui Cadê as crianças pra entrar correndo? É, é que tá fechada Ah, mas é pra criança Não sei, gente Não tem essa fonte Nossa, a gente saia correndo Já tem que descer Eu já tô querendo Então, gente Decidimos que vamos comer aqui Nesse... A&W Restaurante Hamburgueria Não, é o primeiro fast food Ah, a criancinha Do Canadá É o primeiro fast food do Canadá Fez sucesso, né? Porque deve ter tido outros Mas uma grande rede É como se fosse um McDonald's daqui Tipo, é que eu nunca vi Em outros lugares Só aqui Aí a gente vai ver Se é bom mesmo Recomendam bastante pra gente Então vamos contar Nossa experiência Aqui dentro É bem fast food mesmo Vou ver o cardápio Em média É um combo Ele sai em torno De 12 dólares Alguma coisa assim Aí vem o refri E o lanche, né? Que é... Vamos ver A batata E o hambúrguer No nosso caso Como a gente é vegetariana A gente pediu pra Colocar a carne vegetal daqui Que é a Beyond É fofinho o hambúrguer Uhum Ai, eu tô com fome Vamos comer Gente, aprovado Muito gostoso Gente, que falta que eu sentia De comer um fast food Sim Mano, e a batatinha É muito boa também E a gente tá monte Gente, a batata do Mag Tem meu coração Mas essa ela tá... Tem um espaço reservado Agora também Muito bom Bem ontem no endato Olha, não é publi Não é publi É... Alpente que isso daqui É real Gente, deu até um desânimo Depois de comer aquele lanchão Meu Deus do céu Eu nem terminei, né? Muito bom, muito bom Agora a gente vai dar um rolê Nas lojas Vamos mostrar um pouquinho Entrar em algumas E mostrar, tipo, os valores Pra ver se realmente vale a pena Agora a gente vai entrar aqui, ó Na The North Face Aqui atrás E conferir No Brasil é bem caro E agora na The North Face Tá em promoção, ó Tem umas blusas, ó De 140 dólares Bem barato Os casacões de frio Esse daqui tá saindo, ó Por... 260 Mas tem 50% E ainda tem 50% de desconto Então sai por cento e pouco Sim, não tá caro 130 E é bem grosso Uhum Aí tem esses daqui de super frio Que... Não dá pra usar no Brasil Acho que nem, sei lá Nem no sul Mas segura bastante E aqui, gente, ó Camiseta Duas por 40 dólares E o moletom, ó 50 dólares Barato Aqui, ó Calvin Klein Bora lá Gente, calça jeans A partir de 80 90 dólares, ó E promoção, ó Tops Que é camiseta A partir de 34 E denim Que é o jeans Que é o jeans, né 40 dólares Barato E tem muita opção A loja é bem grande Olha o blazer 200 dólares Gente, o engraçado É que tá tudo em seio, ó 60% as camisetas E aquele terno Que eu mostrei O blazer Tá com 50% Então, tipo De 200 dólares Sai por 100 Compensa Olha os tops Quer um cinto? Ai, gente Eu tô achando esses cintos Tão fofinhos Eles são bem delicadinhos Tá com desconto também 40% E aqui, ó, gente As cuecas Que são o carro-chefe, né Da loja 40% de desconto E 54 Tá 54 Então sai uns 30 dólares 10 cada, né Que vem o pacote Com 3, né É 3? É 3 cuecas E agora, gente Bora na Nike Queridinha de todos Inclusive Eu Está super cheio E olha o motivo 90 dólares aqui O Nike Jordan, né É um Jordan Aqui, ó Tem vários modelos Tipo E tá Essa média de preço 90 dólares Tá bem no precinho Olha esse Que bonito No precinho mesmo É, tem de 80 Aí varia, né Deve ter o super top Olha, tá barateando Tá chegando aqui na minha área E é bonito, ó Preto básico Não fala mal de ninguém Gostei E aqui, ó Gente A sensação 2x20 Camisetinha da Nike Infantil, né É infantil? Não Tem todos os tamanhos E, M, P Esse daqui não é infantil Sim, ó Large Just do it Então, gente Com o avião no fundo aqui A gente está perto do aeroporto A gente finaliza o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido um vídeo legal Leve Falem se vocês acharam Que os preços valem a pena ou não Sim, sim Deixem seu like Comentem Compartilhem com os amigos E se inscrevam Se não é inscrito ainda, ok? Beijão Tchau, tchau E até a próxima Até a próxima